Quando a gente fala em sobremesa, pudim tá no topo da lista. Hoje eu vou ensinar essa receita que eu sempre faço aqui em casa para minha família. Vou começar preparando a calda. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Vou ligar o fogo e deixar em fogo baixo. Só mexa a calda quando o açúcar já estiver completamente derretido. Açúcar derretido, vou adicionar do meio xícara de água aos poucos. Vou deixar aqui no fogo até essa calda incorporar. A calda ficou pronta. Este é o ponto. Aqui eu tenho uma forma para pudim. Vou espalhar a calda pela forma. Calda pronta. Agora eu vou preparar o pudim. Três ovos. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite. Eu usei a lata de leite condensado para medir. Vou bater aproximadamente por cinco minutos. Para a panela não ficar escura, eu vou adicionar um pedaço de limão. Vou deixar o pudim cozinhando por quarenta minutos. Tirei do fogo. Assim que esfriar, vou desenformar. Esse pudim é aquele tradicional que quem come um pedaço vai sempre pedir por outro. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Até a próxima! Tchau!